Nesse vídeo de hoje basicamente a gente vai estar gastando 6 spins em busca da One Além disso a gente vai testar ela e ver o quão forte ela ficou aqui dentro do Pixel Piece Então se você quer ver se a gente conseguiu pegar a raça ou não Assiste o vídeo até o final, deixa o like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa nova raça Bom, é, basicamente nesse vídeo de hoje eu acho que vocês já sabem o que a gente vai fazer A gente tá com 6 spins e agora o jogo já sofreu mais algumas mudanças, né Desde o último vídeo que eu postei e vocês assistiram lá falando sobre tudo que veio Hoje a gente vai estar gastando aqui 100 spins pra ver o que a gente pega aqui no Pixel Piece, nas raças, né A gente tá indo em busca na verdade da raça One, que eu acho que vocês já conhecem E bora lá família, a gente tem 100 giros o que daria, mano, a lógica de se pegar a One, né Não sei se vocês perceberam, mas agora a Humana tá 89%, a Skypieon 5%, a Fishman 3%, a Mink 2% e a One 1%, né mano Basicamente essa é a somatória E se você for somar tudo, vai dar 100% no total das 5 raças Bom, vou começar os giros Eu vou deixar o boneco meu assim de lado, que a gente consegue ter mais ou menos uma noção do que é que vai vindo Beleza? Por enquanto só o humano Se vir a One, cara, vai aparecer um chifrão na cabeça, tá ligado? Ai mano, cara, olha a raça One, galera, tá muito forte Sem dúvida, é a melhor raça do jogo atualmente Só que o único problema é que ela deixa a skin um pouco zoada, mano As cores que você pode escolher não são lá essas coisas Mas beleza, né, bora girando aqui, bora ver o que a gente consegue, né mano Até agora só a raça humana Cara, eles mexeram ali, mas tá muito difícil de pegar outras raças, mano A Humana é a que sempre vem E não tem jeito Nem me perguntem o porquê É porque 89% de chance, cara Então obviamente vai ficar vindo Humana infinitamente Isso é óbvio Não é à toa que de 21 spins 22 spins Ó, veio o Skyping A Skyping agora tá 5% Mano, a Skyping é legal É uma raça legal pra você deixar Ela não tem... Ela não vai ter Volve Mas ela tem um planador, velho E tipo, dá agilidade a mais Ó Meu Deus, peguei a One Caraca, velho Que mentira, mano Eu gastei quantos spins pra pegar isso aqui? Ah não, mano, não tô querendo Cara, eu gastei quantos spins? 24? Mano, eu gastei 24 spins só pra pegar a One, velho Deixa eu ver as cores... Aí, ó Olha as cores de pele que tem, mano Ó, tem essa daqui que é tipo um... Não chega a ser preto essa cor É como se fosse um cinza escurão Tem o vermelho e tem essa Com certeza eu vou deixar azul, mano Azulzinha tá da hora Agora eu só preciso mexer na roupa, mano Mano, agora esses chifres aqui quebrem Rapaz Esses chifres aqui o negócio não colabora não, mano Virei o Kaido, tá ligado? Bom, vou deixar esse cabelo, mano E agora as roupas vão ficar como tá Não vou mexer nas roupas não Mas tá bom, velho Agora vamos entrar no jogo ali Bom, como vocês já sabem Os buffs da One, né Lembrando pra vocês aqui agora Os buffs da One Pra quem não assistiu o vídeo lá Ou assistiu e também não lembra Basicamente, cara Ela vai dar pra você 1.3x a mais de dano Vai dar basicamente 1.2x de damage e resistência 1.4x de haki XP, né Você vai ganhar mais XP de haki Mais 100 de vida, cara Fora que também ela vai ter evolve futuramente Então bora lá Eu vou puxar aqui uma gameplay no jogo Pra gente dar uma olhadinha aqui Mais ou menos agora Como é que ela tá na gameplay Até porque a gente só pegou, né Não cheguei a testar ainda na gameplay Eu vou vir aqui pra um server privado mesmo A gente vai aproveitar pra dar uma testada nela Já que ela dá vários buffs, mano Ela dá 1.3x a mais de dano, cara Eu já dava 38 de dano com o haki V3 E também com os status no max, né Eu quero ver agora com esse 1.3x a mais Quanto que a gente vai dar no dano de clique, né Que é no M1 E também nas habilidades, né Se é que interfere Mas, cara, 100 de vida a mais vai ser muito bom Então, na lógica, eu estaria com 1k de vida Nesse momento Assim que eu entrar no jogo 1.3x de vida, mano A gente só ficou com... Bem, é A gente só ficou com um pouco... Como é que eu posso dizer? A gente só ficou com um pouco... Estamina Mas, de resto, tá da hora, mano Deixa eu ver aqui os status Beleza, mano Eu posso até dar uma mexida depois nos status E colocar mais uns pontinhos em estamina, né, velho E ficar com um pouco menos de 1.000 de vida Até porque, tipo assim, né, rapaziada Tem que ter uma estamina boa Que senão você não consegue se manter no gap e tudo mais, né, velho Da hora, Raça One, velho Ó, ao entrar no jogo aqui Me deparando com ela Até que não tá tão zoado, não Tá? Eu esperava que tivesse pior, mano Que ficasse mais feio Mas, na verdade, tá da hora E até que o Chifres não ficou tão zoado, não Junto com o chapéu do Bug Bom, eu vou tá indo aqui agora Nossa, mano 300 de FPS Que isso, mano Eu vou tá indo puxar uma batalha aqui agora É... Contra algum boss pra testar Eu vou batalhar contra o... Eu não sei se eu batalho contra o Morgan, mano Acho que eu vou batalhar contra o... Não É, o Bug não toma hit de espada Vai Eu vou derrotar o Morgan aqui só de meme Só pra gente ver mais ou menos como é E também depois eu vou testar nos NPCs mais fortes do jogo atualmente Que são os NPCs do Arlong, né Pra ver como é que tá lá Ih, rapaz A ilha tá no céu? Que isso? Ah, tá Pensei que a ilha tava no céu Tomeu um susto ali, mano É... Mano É aquelas coisas Quando a gente tá no mar Quando a gente tá no mar Fica bem melhor o FPS Tá ligado? Agora, quando vai renderizar as ilhas Dá um lag insanamente insano, né Porque é muita coisa pra renderizar Mas agora Depois que a gente renderizar a ilha Fica muito leve o jogo, cara Na moral mesmo Melhorou muito Principalmente pros mobiles Cara, deixa eu dar logo uma testada Com o meu haki branco lindíssimo Ah, as cores de haki Tem raridade também, tá, rapaziada Depois eu faço um vídeo melhor sobre isso Quando tiver com as raridades bonitinhas Lá na trela do jogo Que ainda não tá, mano Ué, é impressionante Tá dando o mesmo dano Não, eu tô dando o mesmo dano 38 de dano Eu já dava 38 de dano A cada hit Ô, tá bugado Pera aí Eu tô achando que tá bugado, mano Mano, eu tô dando mais de 38 Pera aí 38 e 38 Na lógica seria 76 Eu não tô dando 76 Quando eu dou dois hits Eu vou spawnar o Morgan aqui rapidão Mano, me confundi agora Tá, eu spawnei o Morgan aqui Mano Mano, eu tô dando 49 por clique Caraca Mano, ele dá 3 de daninho em mim Não arranca nada de vida Olha a minha recuperação de vida Que absurdo Mano, eu dou fucking 48 de dano por hit Na moral 5 hits eu dou quanto de dano? Mano, 5 hits eu dou 245 de dano Caraca Que absurdo, velho Nossa, mano Não, não dá Tá muito forte Tá muito forte, velho Chega a ser absurdo Que isso, mano Tá absurdo Nossa, coitado do... Mano, a vida dele Mano, já tá morrendo, velho Caraca, pessoal Tá muito roubado, mano Não, na moral Tá muito roubado Não dá Olha isso, mano Olha o dano disso, velho A defesa, tudo, mano Melhorou tudo, tá ligado? O boss nem clica Se eu quiser que ele nem clica, mano Se eu quiser que ele nem clica, moleque Que isso, mano Ah, tá muito OP, velho Não dá, galera Não dá, mano Essa raça tá muito boa, velho Que isso, mano Olha aí, velho Esse boss demora 100 anos pra ser derrotado Eu já derrotei ele Mas, mano Eu dava 38 de dano Agora foi pra 48 Então aumentou 10 Aumentou 10, mano É muita coisa, tá ligado? É muita coisa, mano É 2 hits em alguns NPCs Cês viram, né? No NPC da marinha aqui A gente tá dando 2 hits, velho Olha isso, mano Que absurdo, mano Olha isso Ah, 48 não 49 É 49 Aumentou 11, velho Aumentou 11 Referente ao dano que eu dava no passado, né? Usando a Shark Man Katanda Com o Haki V3 E status no máximo Cara, que absurdo, mano Na moral mesmo Beleza que vai até 205 os status, né? Mas, basicamente Esse 5 não faz tanta diferença Então, seria mais ou menos esse o dano, velho Caraca, mano Essa raça tá muito forte, galera Não dá, mano Cês viram também que Nerfa um pouco do dano Que a gente toma, né? A gente toma menos dano E futuramente ela vai ter Volve, tá? Pra quem não tá ligado Ela vai ter tipo uma transformação a mais Vamos dizer assim O que é bem legal Muito massa, viu, velho Muito massa mesmo, cara Gostei demais É, mano Muito da hora, cara Na moral, mano Que zica, velho Mano do céu Insano, insano, insano Comenta aí o que vocês acharam Da nova raça Oni Basicamente é tudo isso Que ela faz, né, rapaziada Que eu já mencionei aqui pra vocês Futuramente ela vai ter Evolve, né? Que nunca seria uma transformação E é isso, cara Comenta se vocês acharam Que tá forte ou não Se merece alguma mudança Ah, e lembrando O Haki, ele ganha 1.4x a mais de XP Eu não sei Tipo, não tem como mencionar Nada do tipo Até porque O Haki já tá V3 Já tá no máximo Então, basicamente Quando eu derroto um NPC Meu Haki não ganha mais XP Mas isso De 1.4x a mais de Haki Vai ajudar muito Pra quando vier um novo Haki, tá ligado? Se é que vai ter Ou se isso aqui Interferir nos outros Haki's Como, por exemplo Da observação, velho Vai ser muito útil Então, provavelmente Eu não pretendo trocar essa raça, não Eu vou continuar com ela Afinal, ela é 1% Vou até deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu, falows E eu fui Tchau Tchau Tchau